Opa, e aí? Bora lá para o terceiro episódio. Olha eu aqui, para falar a verdade, né? Bora lá para o terceiro episódio. Resolver essa pendência. A área está aberta ali para aquecer. Primeiro. Segundo. Terceiro. Agora para o Barry Mealy. Barry Mare. Algo do tipo. Não sei. Meu, eu fico praticando. Fico jogando as fazendas de trazer para cá. Eu morri, hein? Caraca. Complicado demais, pô. Passar sem morrer é complicado. Bial da p***. Cara, o nariz está irritado hoje. Empate coçar. Bora. Tem um bem aqui logo de início. Vamos. Opa. Bem. Ah, não foi. O cara não quer ir. Pegar mais impulso. Bora. Vamos. Agora foi. Agora foi. Legal. Outra. Vamos. Pega esse daqui. O outro. Nossa, acha barbante, né? O primeiro. Bora lá, bora lá. Voltou. Vem aqui. Segurou. Vamos descendo. Pega. Outra bordinha aqui. Vamos. Foi. Legal. Aqui. Aqui é complicado, hein? Bora, bora, bora. Aqui. Puxa o cadinho de água. E a gente já vai lá pra frente, né? Não. Isso aí eu vou deixar ele passar e pronto. Vem aqui. Acho que vou dar um não aqui e pôr lá nele. Vem. Aí, amarra. Sobe aqui. Vem aqui. Desce esse. Dá um nó. Vem aqui. Dá um nó. Dá outro nó. Será que dá? Não, não vai nada, não. Que merda. Mas foi muito curto, né? Tem que soltar esse. Tentar de novo. Marra esse aqui. E eu já vou tentar ir pra lá. Oi. Bora. Deu certo. É importante que deu certo. Vem. Estica a corda. Vem, filhão. Bom. Não sei não. Vai ter corte suficiente pra chegar lá? Vamo. Vamo, pessoal. Vou deixar uma quedinha aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai. Aê, foi. Eu acho que a corda não tava esticada lá atrás. Vamo. Vai. Agora. Continua. Calanguinho. Aqui tem mais um botão. Aqui tem mais um botão. Aqui começa a ficar chato já. Nunca vi. aqui. Poxa. Ele estendeu as mãos, velho. Isso aqui vai me afogar ali, velho. Sai pra lá, bicho. Vamo, 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 vamo. Eita, sai fora, meu vai de novo, ali ó, isso, ok, fora, vamos, 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 bota a um pouco, vem, oi, depois ele afunda, meu, que viagem, ó, caramba, tudo eu passo direto isso aqui, ó, desce, nozinho, legal, boa, vamos, bora, aqui, tava aqui, trava aqui, vamos, bora, não vou precisar mexer em nada, vamos, eita, opa, vamos, eita, sai, eu não entendo troféu daqui, velho, passo sem bater nos bichos, como que eu passo em bater neles, se eu não tô, se eu não tô batendo neles porque eu não quero, bora, puxa, sai, 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 vem, 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 legal, não vem, 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 Eita, bora, bora, sobe, sobe, vamos fi, vamos sair vazado fi, que esses mosquitos aqui não querem subir não, vamos rapidão, rapidão, dá um nó aqui rapidinho fi, vamos, 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 que esses bichos aí tá doido, empurrou aqui ele, sai fora, sai fora, tá assustado, não se assusta não, velho, se assusta não que o bagulho é doido, vai, 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 dá um nó aqui, eu não sei se, espero que esse nó não me atrapalhe, Eita, bora, sobe, 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 tá doido, hein, não, filho, não é pra cair na água não, velho, oxi, puta vida, vamos, acho que não vai dar pra chegar até lá não, mas o ônibus aqui tá bom, foi, vai que vai dar pra chegar? Deu, tá doido, bora, sobe, Legal, acho que esses mosquitos é doido, né, bora, bora, só passa, só passa, só passa, vamos, vamos, o alça é meu amigo, filho, Vamos, 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 vamos O que é que eu vou fazer? E acho que não vai dar, não. Acho que não vai dar, não. Não vai dar, não. Tem que voltar e tirar, velho. Deixa eu ver a vida aqui. Vamos. Agora sim, agora vai. Legal. Aê. Agora sim. Agora podemos ir. Tudo só para pegar um monte de linha ali. Foi. Vamos. Vai cair, não cai não. Sobe. Pegar o outro que tem aqui. Legal. Olha. Jogou rápido, hein. Tá, porra. Mas nem se ele morre nisso, hein. Tem mais um aqui, ó. Tá bom. Vamos pulando. Passando pela selva. Como que se nada nos quisesse machucar. Jadeira. Vamos, vamos. Pegamos aí a libélula. Será que eu consegui o troféu? Espero que eu tenha conseguido o troféu, velho. Ah, consegui. Olha ele aí, ó. Found at last. É esse troféu mesmo? Found at last. Um pouco da... Ah, e agora sim o Pacífico. Opa, agora sim, ó. Troféuzinho aí pra nós. Dois troféus por vídeos. Estamos bem, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Falou. E é nóis.